Ainda no início do Salmo 23, nós temos o terceiro P, guia-me mansamente às águas tranquilas, águas serenas. Isso fala para nós a respeito da paz que só Jesus Cristo pode dar. Ele disse a minha paz nos dou, não há dor como o mundo a dar. Jesus Cristo nos dá uma paz diferente da do mundo, porque a paz que Jesus nos dá é uma paz que não depende das circunstâncias, as coisas que nos cercam. Esse Salmo 23 apresenta muitas situações difíceis para as ovelhinhas, mesmo o vale da sombra da morte e mais no final, na presença dos meus inimigos. Paz, portanto, não é ausência de problemas e dificuldades, de aflições, mas é uma paz que nós temos apesar de todas as circunstâncias, apesar do vendaval, apesar das dificuldades, porque nós temos uma rocha eterna que sustenta os nossos pés. Paz é uma questão de saber com certeza onde estão firmados os nossos pés. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é uma rocha eterna. Ele também é o príncipe da paz. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Jesus Cristo, portanto, é a nossa paz. Que Deus possa nos abençoar. Amém.